CD Deixa eu chegar então, Thiago Cali se apresentando Tipo fingindo aquele mano que sabe fazer rimando Eu chego nos muros, no skate, já fiz minha cota Então é só de leite no som, do reggae, do dub Eu chego pra mostrar que estamos tipo sub Aquela arte suburbana, Thiago Cali Kex José chegando naquela manha do mano que sabe fazer o que sabe Então, cheguei naquele flow, tipo mostrando as palavras que rima Mostrando aquela coisa certa que combina aquela sina Porque aí se você é pobre louco, naquele sufoco Comendo pão, sentado na calçada, tomando o refri Tipo como quem não quer nada, não tem jeito A sua sina é colar, no muros, no skate, ser obrigado a representar Tipo no estilo, no vibe, Thiago Cali Mostrando o que sabe, o que sabe, mais uma vez Passando a bola pra vocês, mano, o caps vai chegar tipo no jogo de xadrez Então agora vou chegando no freestyle com o mar Eu vou chegando por aqui falando o que eu tô pensando E vou rimando no momento, é só tormenta, é chuva Mas aí o sol também tá saindo no acasamento da viúva Eu vou por aqui, vou seguindo sorrindo, por aqui vendo o freestyle A gente vai chegando no meio da rua e não é baile, não é show É só quem chegou e contou, que aqui sou Mario, mais um louco pra representar Eu chego mandando na base do D&D, na forma do raga A hip-hop é que não para Aí, quem vai chegar agora é o Tony Saga Até na chuva, até a munição continua Chega